Agora um pouco, mas não deu muito certo, vamos recomeçar. Então, hoje nós vamos fazer um trabalho diferente. Ele não é exatamente um trabalho de patchwork, é um trabalho de costura. Mas é para quem faz patchwork, usar. Então, ele chama chatelene, é tipo uma chavezinha que a gente coloca aqui no pescoço, compridinha assim, e aqui ele tem bolsinhos e lugar para colocar agulha, alfinete. É um negócio bem bacana. A chatelene é uma palavra francesa, quer dizer castelã, aquela que toma conta do castelo, que tem aquele molho de chaves. Aqui, na verdade, é a chatelã do aguardiando o patchwork, que a gente vai colocar os acessórios de patchwork. Então, eu escolhi uns tecidos, aí eu vou explicar. A coleção nova a gente já trata de usar. A Viviane falou, agora sim está ótimo. Ai, graças a Deus. Então, olha, é o listado, o tecido já está cortado, né? É o listado, o composê do bege, o composê do rosa e os acinhos. Esse tecido é de bailarinas, mas a bailarina aqui a gente não vai usar, fica para o próximo projeto, né? Mas nós vamos usar quatro cores. Então, se você não tem essa coleção, você faz aí uma linhazinha coordenada para você fazer o seu chatelene, né? Então, vou explicar aqui os cortes para a gente começar. Aqui tem o esqueminha, olha, o chatelene ele é comprido, está vendo? Essa parte aqui que vai no pescoço e aqui são os bolsinhos, né? Então, isso aqui que nós vamos fazer. Aí tem esses cortes aqui. Eu tenho um grupo que chama Clube de Desenhos da Samar. Quem quiser pode dar um print, fica à vontade, né? Mas quem quiser isso aqui no PDF, depois eu vou colocar, chama Clube de Desenhos da Samar. Você paga uma vez para entrar e aquilo vai ficar. Porque antes eu ia fazer por seis meses, mas não acho legal. E vai ficar lá. Você só paga a sua inscrição uma vez e todos os desenhos do YouTube estão lá. Tudo que eu der de aula no YouTube, que tiver desenho, não, texto, né? Está lá. Ou então um esqueminha. No caso desse aqui, um esqueminha eu coloco lá, certo? Aí você entra. Esse clube fica lá na Red Bull, né? Você vai lá, se inscreve, pede para entrar no grupo, a gente põe você para dentro. E aí tudo que é desenho, tudo que é aula do YouTube, tudo que é nosso lá, você pode pegar. Enquanto a gente tiver fôlego para fazer peço, o clube está aberto. Tá? Até um certo dia, não é eterno, mas vai durar bastante. Né? Então, aí, vamos lá. O primeiro bolso, o primeiro, ó, é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto bolso. Né? Então, são cinco bolsinhos que tem. O primeiro bolso e o terceiro, é o primeiro e o terceiro, é 15 por 20 do tecido de lacinho. Que é esse aqui, ó. 15 por 20, não precisa por margem de costura. Tá? Essa já é a medida, já é a medida final. Porque isso aqui não é patchwork, né? O patchwork que eu falo, a gente faz a medida final e aí você sempre acrescenta um centímetro e meio. Neste caso aqui, eu já estou dando a medida final. Aí tem 11 por 28 no bege, que é esse aqui. 11 por 28 no bege, que é o segundo bolso. É o terceiro, o primeiro e o terceiro daqui. Quarto bolso é 24 por 11 no rosa. 24 por 11 no rosa. O quinto bolso é 17 por 11 no bege. Aí tem o porta-agulhas, que é 12 por 16 no rosa. Aí a chateleine, o cachecol, ele é 11 por 1,30 do listado. E 11 por 1,30 desse aqui. E 11 por 1,30 da manta, tá? E tem o porta-agulhas, que é esse aqui, que é 6 por 12. Aqui é 25, mas não é 25, não. Aqui é 12. 12, deixa eu mostrar de novo. É, aqui ó, esse aqui. E não é pra dividir por dois. Errinho de percurso. Não, é que eu fiz, eu fiz outra, né? Então, mas não é. Aí o viés, esse viésinho aqui, que é pra arrematar as argolas. É 4 por 11, pra prender as argolas. Esse aqui no rosa. Aí precisa de duas argolinhas. Duas argolinhas. O arremate é 6 por 2,80, né? Porque a chateleine, ela tem 1,30 de 11 de largura. Mas como são, é, você tem que arrematar os dois lados, vai o tomo de tecido. Que é esse aqui, né? 6 por 28. E manta jade, eu pus 30 centímetros, que a gente vai usar. Tanto aqui, quanto nos bolsinhos. Tá? Então, o primeiro bolso, esse primeiro bolso aqui, se você dobra ele no meio, ele vai te dar 10 por 15. Certo? Então, eu tirei aqui na mantinha jade, ó. 10 por 15. É esse aqui. Você coloca aqui. Aí, depois nós vamos pro ferro, tá? Dá uma passadinha no ferro. Esse aqui. São dois. Esse é muito bonitinho, esse trabalho, viu, meninas? Vocês vão gostar. Que aqui, 10 de altura, né? Por 15 de largura. Ô, mãe, todo mundo deu boa noite de novo, tá? Boa noite. Depois do errinho e falaram que agora a imagem tá boa. Aí, o segundo bolso, 11 por 14. Pede like aí, mãe. Ah, eu tinha esquecido desses negócios. É, pede as coisas, né? Faz tempo que a gente não aparece aqui, já tinha esquecido. Pede os negócios aí. É, por favor, vocês se inscrevam no canal, dá like. Quem não tá inscrito, por favor, inscreva. Eu tinha esquecido. Quanto tempo faz que a gente não pisa aqui? Ai, mãe, acho que a última vez foi em dezembro. É. Eu só entrei aqui de pressinha pra falar o negócio do curso, né? Faz tempo que a gente não pisa. Faz tempo, menina. A Santina perguntou o que seria uma chateleine. Chateleine. É um porta... É um porta material de costura pra você colocar no pescoço. Quem que tá aqui é a Flávia. Oi, pela primeira vez. Curte aí. Estou acompanhando ao vivo. Já segui a Samara há tempos. Curte aí. Quem que é o cachorro gordo que tá... Alguém bateu na porta. Aí, essa argolinha... Essa argolinha, você costura e desvira, né? Faz um tubinho, tá vendo? Aí, divide em duas. Né? Tô preparando aqui pra gente ir pra máquina. Né? Divido em duas. Uma metade você... Prende numa argolinha. E a outra metade na outra argolinha. Mas, senão, nós vamos fazer a... Pelo menos, nós vamos tratar de fazer os bolsinhos. Esse aqui. Prende na outra argolinha. Né? E pra arrematar elas, a gente usa esse viés aqui, ó. Coloca em cima, né? E passa a costura em cima e embaixo, ela sai arrematada. Esse aqui, nós vamos colocar o plumante. Então, nós vamos dobrar aqui. Nós vamos dobrar aqui. Não, né? Aqui não. Ele tem que ter... Doze de largura, né? É. Aqui mesmo. A gente vai dobrar aqui. Ó. O que nós vamos fazer. Nós vamos dobrar aqui. Vamos costurar aqui. Vamos costurar aqui. Desvirar. Encher de plumante. Né? Então, vamos lá. Vamos com a máquina fazer isso aqui. Deixa eu passar no ferro isso aqui. Ó. Primeiro. No bolsinho. Porque... Ele tá meio mal passado aqui. Tem uns... Ah, vocês vão gostar do trabalho de hoje, meninas. É uma gracinha, viu? Vai ficar demais. É uma gracinha. Olha, Agnes. Oi, meninas. Hoje estou olhando vocês na TV. Uma imagem ótima. Ih, que perigo, hein? Nossa, já pensou? Essa beleza toda dessa professora na TV? Que perigo. Aí sim, hein, mãe? Pois é. Deixa eu guardar minha barriga aqui. Responder. É, gente. O que eu tenho pra declarar pra vocês é o seguinte. Essa é uma professora nova versão 2022. Essa professora aqui de vocês tá fazendo dieta e academia. Entendeu? É outra pessoa. É uma pessoa que sofre. E ainda alisou o cabelo. É uma pessoa que sofre. Nova professora. Eu sofro nessa vida, viu, gente? Vocês não têm noção. Chatelaine. Chatelaine. Chatelaine, baixa a marca. Chatelaine, ele é um trabalho pra você guardar os seus materiais. Você vai colocar em volta do seu pescoço. Sabe por que eu não gosto de mostrar um material novo? Porque aí vocês não me largam. Vocês ficam até o fim pra ver o que vai sair. Porque se eu mostrar de cara, aí vocês vão embora. É, vocês vão embora. Me abandono aqui sozinha falando. Aí, assim, todo mundo fica. Mostro sim, Heleninha. Já mostro, tá? O que que ela quer? Ela falou que na hora que a gente tava filmando o caderno, tava tudo tremido. Pediu pra mostrar de novo. Ah, tá. É, aí você dá um print. Mas se você fizer parte lá do grupo, eu vou colocar lá no grupo. Que fica mais fácil e fica pra sempre, né? A Sandra Rosa. Oi, Fefe e Samar. Graças a Deus a visita foi embora. Deixa eu só passar isso aqui rapidinho. Eu já devia ter passado, mas não deu tempo. A Ângela tá assistindo, mãe. Oi, Ângela. Oi, Ângela. Um beijo pra você. É... Ó, Ângela, eu tô até hoje procurando. Deixa eu aproveitar que você tá aí. Eu tô até hoje procurando. Sabe onde que você enfiou aquele negócio de colocar biscoito? Meu, que eu tenho dois pequenos e um grande, né? Fui eu que peguei, mãe. O pequeno? É, tá lá embaixo comigo. Ah, então tá. Ângela, esquece. Esquece. Fui eu que peguei. Foi a Fefe. Então, vamos lá. A Santina perguntou se é um porta-treco de pescoço. É, se ela quiser pôr dessa forma, mas não é. É pra costura. Aqui é o seguinte. Esse primeiro bolsinho, ele é franzido. Então, nós vamos dar uma franzidinha, porque tem 15, ó. Esse tem... Não me leva a altura, que vai aqui. 8, 8 por 15. Esse 15 tem que virar 11, concorda? Que ele tem que franzir pra dar o tamanho da chatelene, né? Então, esses dois aqui nós vamos franzir. Mãe, é Tô Chico, quer saber se você vai deixar de beber a Coca-Cola. Já deixei. Já deixou. Acredita? Já deixei. Já deixei, minha filha. Eu tô aqui na sua pressão. Dizem o que eu tô sofrendo. Tô com peso de abstinência, de comida, de um pouco de nada. É, não pode comer nada. O café da manhã... O café da manhã... Deixa eu chegar mais pertinho aqui, mãe. Pera aí. É uma torrada. Uma torrada com ricota. E um potinho de salada de fruta. Perguntei pra ele, mas não é muito, não. Ele te proibiu de tudo, né, mãe? Uma torrada, gente? O que é isso? Como é que a pessoa vai viver? Bom, aqui é o seguinte. Esse aqui nós a gente aumenta o ponto da máquina, né? Como é que a pessoa vai viver? É, mas o que vai viver de quê? Esse aqui você põe o ponto da máquina no máximo. Só pra franzir. Esse é o mais chatinho de fazer. Deixa eu pôr a agulha meio pra cá. Pra não franzir muito. O resto é tudo fácil. Esse aqui que é o mais chatinho. As rebarbinhas, assim que der a rebarbinha, depois a gente vai limpar, tá? Não se preocupe, não. Porque rebarbinha sempre tem, né? A Patrícia falou, impossível ser feliz com uma torrada só. Não, uma torrada. Eu comia seis. Depois eu comia mais seis. Ela com certeza foi pra emagrecer. Uma torrada. O que é isso? Ó, aí aqui, esse aqui a gente dá uma franzidinha. Mãe, fora que conta que você omitiu dele várias coisas que você gosta. Que você sabe que não é bom. A minha mãe, ela não come manteiga. Ela come margarina. Eu nem contei esse crime. Queria achar que eu sou criminosa. Como é bom margarina. Eu adoro margarina. Adoro. Ó, aí reduz até ficar com 11, tá vendo? Eu vou experimentar lá. Ver se ficou com 11. A Margarida, mãe. É uma dor deixar a Coca-Cola. Faz seis anos que abandonei a pretinha deliciosa. Seis anos. Mas de vez em quando você dá o luxo, né? É, do jeito que eu tomava, eu acho que... Olha, mãe, você achou-me igual você. A Vera falou, eu também amo quali. Mas não é boa. É bem a quali mesmo que eu gosto. O Ricardo perguntou dos seus picolés, mãe. Então, tá na geladeira. Nem domingo eu não posso, mas domingo eu vou tomar. O que eu ia fazer? Ah, eu ia pegar aqui os grampos. Nem do... Você viu, né, Ricardo? Nem domingo eu não posso, mas domingo eu vou tomar. Domingo eu quero não saber. Eu vou roubar mesmo. A Fernanda tá fazendo uma dieta aí. Domingo ela pode fazer o que ela quiser. Eu posso fazer? Ó. Aí nós vamos colocar. Na tira listada. Né? Essa tira tem 11 por 1,30. É essa tira que vai no bascoço. Aí coloca aqui. Vê se... Maria José, ela é só uma torrada? Eu morrerei de fome. Então, Monsanta, pensa se é possível a pessoa comer uma torrada. Eu falo, mas é muito. Nossa, eu não acho que você tá exagerando? Ele deu risada. A Shirley, paro tudo. Mas copo eu não deixo, não. Difícil, né? É, eu tô com uma dieta também, Ricardo. Mas a minha dieta é diferente da dieta da minha mãe. Porque a dela é pra emagrecimento. E a minha é uma dieta hiperproteica. Só que eu tô comendo tudo certinho, assim, sabe? Eu não posso fritura, não posso doce. Que é bom. Tudo que é bom. Tudo que é bom. Nós colocamos aqui. E aqui embaixo, ó. Eu põe os alfinetinhos. Alfinete. Pra ela ficar retinha, né? Porque a tendência de coisa franzida é entortar, né? Ai, mãe. Tem mais gente de dieta aqui. A Cecília abriu. Tá fazendo dieta. E o que tá salvando ela é o pão de frigideira. Passa a receita. Passa a receita. Passa a receita aí. O outro. Esse lado. O outro lado, ele tem o marronzinho primeiro, ó. Vem o bolso marrom. Você coloca o bolsinho marrom. Olha, Márcia, que sacana. Vou fazer rabanada e levar pra vocês. Filha. O Márcia é a sacanagem. Márcia, tem dó de mim, vai. Não fala nem essa palavra perto de mim, minha filha. Por favor. Ela... A minha mãe é apaixonada por rabanada. Ela ama. Sabe rabanada no Natal, quando você deixa na... Você deixa lá, né? Você faz a rabanada no dia. No outro dia, ela tá toda melada. Gelada e melada. Nossa Senhora. Eu levanto... Acho que eu levanto às sete da manhã. Só pensando naquela que ela vai minando água, né? Aí faz uma caldinha dela mesma. Ô, mãe, e você tá conseguindo não comer de madrugada, quando você acorda? Eu bebo água. Porque você fazia lanches de madrugada, né? Eu fazia uma boquinha, né, Fê? Não é assim, né? Não fica desmoralizando. Então, as outras vão pensar que eu sou uma glutona, né? Ó, tá vendo o bolsinho? É um bolsinho, assim, pra você colocar um carretel, ou então sobrinha de linha, né? E aqui é bolsa mesmo, né? Essa tá linda, né? Gente, o que eu quero saber é cadê esse like? Gente, vocês têm que curtir aí. Vocês têm que curtir. Bom, deixa eu falar. É o seguinte, é... De novo. Acho que eu falei no outro, né? Tudo que a gente faz aqui no YouTube... Eu montei um grupo no Facebook, chama Clube de Desenhos da Samar. Então, tudo que é desenho, se vocês quiserem PDF, quiser não sei o quê, é lá. Você paga uma inscrição e você tem acesso, enquanto eu der aula e tiver coisa lá, você tem acesso infinito, entendeu? É uma vez só que você paga, ainda divido, facilito. Entendeu? É uma vez só. Aí, por exemplo, o esqueminha desse aqui, depois eu ponho lá, entendeu? É porque eu tô deixando mais pra fora, porque tem alguma coisa aqui. Aí, este, esse lado... Como é que é o negócio aqui? Esse que tem o... Ah, esse aqui. Esse aqui, nós vamos fazer uma costura aqui. Fazer uma costura aqui. Aí, sim, ó. Eu dei uma pedida aqui nos likes. Agora aumentou, agora sim. Gente, curte aí, me deixa eu passar vergonha. É, vocês vão deixar a gente passar vergonha aqui. Esse aqui vai ser o alfineteiro. A Shirley falou pra você, a torrada é só uma. Mas ele não disse o tamanho da torrada. Corta no horizontal e faz a torrada. Isso mesmo é boa ideia. Boa ideia. Quem tiver uma ideia dessa aí, pode me dar que é bem-vinda. É uma torrada integral ainda por cima. É bem saboroso, né? E pode serra, né? Aí, esse aqui, você abre a costura e desvira. Pode serra. Você abre se você quiser. Pode abrir, não. A vida não faz. A Márcia, eu vou dar dislike pra ver a Samar brava. Tá com saudade da minha mãe brava, Márcia? Ó. Aqui, você vai fazer uma costura bem longe aqui. Tá? Eu vou aumentar o ponto. E depois é só puxar, ela desmancha fácil, entendeu? Fazer ela bem longe. Porque aqui nós vamos costurar. Então, nós vamos encher de plumante. Então, ela tem que ficar aqui, né? Porque você não pode pôr plumante aqui, que não dá muito certo, né? Então, vamos pôr ela mais pra cá. Assim, tipo, uns dois pés de máquina. A Ieda passou uma receita de suco detox aqui. Bota aí, Fefa. Oito quilos em um mês. Quatro folhas de couve. Uma xícara de salsa picada. E suco de meio limão. Bate tudo e toma diariamente em jejum. Deve ser gostoso, né? E a Patrícia falou. Coisas integrais. Melhor comer um pedaço de madeira. Mas eu falo que a porta de serra... Filhinha, peraí. Eu vou pegar aqui a mantinha. Tá. Pra colocar aqui. A Márcia perguntou. Cadê os bebês? Ah, estão bem. Ô, Márcia, eles somem às vezes. Eles deitam meio escondidinho. Ô, gente. Tem gente que pergunta o que eu não põe a máquina ali, né? Eu sou espaçosa. Eu gosto de lugar espaçoso. Eu não moro nada apinhocado em cima de mim. É, porque eu vejo. Tudo que é cenário aí, o povo tem a máquina, o lugar de cortar, aí o lugar de passar a roupa. Aí o meu outro espalhado. Se eu ficar num lugar apertado, eu morro. Ela gosta de espalhar mesmo. Eu gosto de espalhar. Eu gosto de espaço. Aí eu levanto, vou lá, busco, vou levanto. Mas tem como eu faço um exercíciozinho. Mas eu gosto de coisa espalhado. Ó. Então, aqui você enche, né? Que esse é o alfineteiro. Gente, a Patrícia é igualzinho a você, mãe. Comprei uma paçoquinha com chia integral. Coisa horrível. 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 Tem gente que come essas porcarias, estrala os beiços, né? Estrala os beiços. Ela disse que ela gosta da paçoca Santa Helena, cheia de açúcar. É, eu gosto daquelas de supermercado que você compra. Aquele amendoim que vem naquele negócio, aqueles amendoizinhos assim, que eles pedem moleque. Nossa. Eu como até arranhar. Acho que aqui tá bom, né? Aí aqui a gente bate também, de novo, na máquina. Tava até vendo se a regue tava sem lugar pra deitar, porque ela tava em cima de você. É, porque eu não colo, tadinha. Né? É a almofadinha, o corta-alfinete, tá vendo? A cor da sua unha tá combinando, mãe. Né? Que coisa chique, né? Olha. Tá? Almofadinha. Então, é, esse aqui... Agora não lembro mais. O Ricardo, Patrícia, convida a Samar pra fazer um passeio a pé até a Aparecida do Norte. Ainda bem que eu não sou católica. Olha, esse bolso, ele vai vir aqui e sobe. Tá? Eu vou colocar ele aqui, né? Porque daí, esse ele já fica arrematado aqui embaixo. Quem quiser pode fazer um zigue-zague aqui pra arrematar. Eu vou pôr ele bem retinho aqui. A Bete, eu também gosto de espaço. E agora aprendi com a Samara a rasgar tecido. Ô, Glória! Ah, não é mais fácil? Tem esse, tem esse. A gente pode botar um zigue-zague, né? Se quiser. Nossa, mãe, você tem um monte de discípula aqui. A Sandra Regina. Paçoca boa é aquela feita em casa. Com muito leite condensado. E a Sandra Rosa. Paçoquinha gelada esfarela e coloca creme de leite. É bom demais. Como? Gostei dessa receita aí. A Renate falou que a avó dela usava no pescoço um destes. É, deixa eu até ler. Vamos fazer um zigue-zague aqui. Fica mais bem acabadinho, né? Um zigue-zague aqui. Ah, o que que não foi? É aqui. Eu tô fazendo nessas cores, mas isso aqui, a pessoa que é do bordado, se você quiser fazer isso no linho e bordar cada bolsinho, sabe? Fica lindo. Né? Você vai variando aí, ó. Né? Então, este bolso, ele vem aqui. Ah, Heleninha, confesso que nunca rasgava tecido. Agora eu faço isso toda hora. Sem pesar a consciência, né? Ah, eu rasgo mesmo. Olha, você vê, eu vou até mostrar depois. Chegou o tecido aqui, cortado no cortador. O tecido que chegou veio cortado no cortador. Se você visse depois, a hora que eu rasguei, o bico que ele fez, do lado que estava cortado com o cortador, sai do fio completamente. Infelizmente, o tecido importado, eu até concordo que ele não dá e tudo. Mas ele tem um metro e dez. Pra você dobrar ele e cortar, é uma coisa. Agora, o nosso que tem um e cinquenta e não tem a mesma. Ó, esse vem aqui. Né? Você abre assim pra ver onde que ele tá dando, mais ou menos. E aí você coloca o outro bolso. Você tem que colocar ele pra baixo. Patrícia falou que não vai te chamar pra ir pra Aparecida, nunca. Vai te chamar pra ir pra Minas, comi. Mas é bom, hein? E este... A Patrícia falou, já pensou cortar aqueles kits do Pet Natal na tesoura? Possível. E esse vem aqui, ó. Tá? Com a almofadinha. Se não ficar igual... Porque eu fiz um modelinho lá, se não ficar igual o modelinho, não tem importância. Porque isso aqui é... A pessoa que cada um faz do jeito que bem entender, né? Não precisa ser tudo idêntico. Mas eu acho que vai ficar muito lindo com essas cores, mãe. Ah, ficou engraçadinho mesmo. E esse vem aqui. E este vem aqui. Tomar cuidado também torta. A Bete, rasgando o trabalho, rende. Claro. É que, na verdade, às vezes... É que nem quilt, né? Às vezes, a gente vê umas lendas que são criadas. Ah, não pode fazer isso. Não pode fazer aquilo. Não pode não sei o quê. Daí a hora que você faz, se liberta. É. Não pode o quê? É. Se eu querer, eu faço. Se eu não querer, eu não faço. Né? Ah, é. Aqui, vou deslocar a agulha aqui. Ana Paula Nozela. Eu passaria as noites de segunda a sexta com vocês na maior facilidade. Escutando bobagem, né? Irrelevâncias, né? Irreverências. A gente, quando não... Esses dias que a gente passou a maior parte dos dias à noite sem aula, a minha mãe ficou assistindo o Arturu. Era o programa dela à noite. Matei a série, hein? Acho que em dois meses eu vi ela com o recorde. Nossa. E tinha episódio, hein, mãe? Nossa. E ela matou aquela série. Eu acho que eu bati o recorde do Arturu. Aí eu acho que agora que o Arturu acabou, né, mãe? Que você se sentiu preparada pra voltar pras aulas. É, mas eu tenho uma melhorada fisicamente, né? Sim. Não, mas é por causa da sua melhorada, né? Porque daí você tem mais disposição. É, eu tô indo pra ginástica e tô aguentando o trampo, né? É, você não tava aguentando andar um quarteirão? É. Então, agora nós subimos o bolso. Primeiro a gente coloca um grampinho aqui. Esse grampinho é mais pra achatar aqui, ó. Né, coloca um grampinho aqui e coloca outro grampinho aqui. O Patrícia, aquele que eu postei é um da série. Ele é um dos amigos dele na série. O Turgut. O Turgut. A Patrícia falou que ela vai salvar aquela foto do Turgut com o braço aberto que eu postei com fundo de tela. A Elisiane, bonitão, aonde? Ele é perfeito, né? Ele tem um sorriso lindo também. Ele é muito bonito. A Dolores tá fazendo regime de engorda, porque ela tá com dificuldade de engordar. Esse mundo aí é justo, né? Aqui. E agora aqui nessa parte de cima, vamos montando assim, né? Aí nessa parte de cima aqui, a gente vai colocar as argolinhas. A aula de hoje, meninas, é um chatelene, que você coloca ele no pescoço pra você colocar seus materiais. De bordado e de costura. Qual que é o significado em francês, mãe, da palavra? Castelan. Castelan, que significa? Significa a pessoa que cuida do castelo, que é quem segura as chaves do castelo. Aquele molho de chaves, sabe? O molho de chaves, aquele é uma chatelene. Aí aqui no Patchwork, a mulherada resolveu chamar de chatelene também. Eu achei chique o nome, sabia? É, porque é onde você guarda uma série de coisas, né? Não, é muito lindinho o nome. Ó, coloca aqui. É muito legal, né? Ah, eu vou pegar minha chatelene. Que dele, o corne rosa. Ai, meu Deus do céu. Vê se não tá... Ah, tá aqui, ó, mãe. Tá aqui escondidinho, ó. Ah, meu viés. Esse aqui tá torto pro lado. Olha como é que eu sou de direita. Meus dois coisas voltadas pra direita. O Ricardo, a mordoma do castelo. É, exatamente. É uma pessoa que serve. Ela não é do nome. Verdade. Ela não é da parte nobre, não. Ela é da nossa empregada, meu. É. A Patrícia, quando o telefone tocar em algum lugar, eu deixo a pessoa ver a foto e atendo. Oi, amor. Já vem me encontrar? Aqui, né? E esse você coloca aqui em cima. Esse você coloca aqui em cima. O nome da série, Neuza, é Erturo, o grande guerreiro otomano. Procurando o Netflix. Você sabe que tem o Osma, né? Mas não saiu aqui na Netflix ainda. Mas é com o mesmo ator? O Osma é o filho dele. Não, com o outro, um outro bonitão também. Mas não é... É mais jovem, né? E se você costura e prende. Porque tem que pôr todas essas peças pra você saber onde que você vai pôr essa, né? Porque depois que a gente assistiu essa, eu assisti um pouco com você, né? Eu não tinha ideia que na Turquia... Ah, isso é mentira. Isso é escolhido a dedo. Que é igual a quem pega os atores sem conta na rua, esses bonitão aí. Não. É uma coisa. Esse cara aí deve ser raridade. Mas você sabe, mãe, que eu já acostumei a não ver homem bonito assim na rua? Antes eu ficava meio assim, sabe? Tipo, ai, quanto homem feio. Mas agora eu acostumei a ver feiura. É, mentira que é daquele jeito. Fizeram uma seleção ali que é tudo artista de... Eu acho que isso aí deve ser tipo uma novelona, né? E é tudo de artista de novela. Agora eu volto aqui e faço o outro lado, né? O Ricardo se acostumou ou se conformou, Fer? É verdade, eu me conformei. A Ângela é porque você não conhece meu filho. Não, tem uns bonitos. Ah, não, aqui em Londrina, né? Agora aqui nós vamos costurar aqui pra prender essas coisas, né? Então, vamos botar a costura aqui, desse lado e depois do outro. Tem um que eu passei... Tem um que eu passei no domingo, na igreja, assim, passei por ele. E ele nem é bonito, mãe. Só que as meninas meio que babam nele, né? Sim, é porque ele é o único mais ou menos que tem. Porque eu... É, é o único... Eu tenho que correr. É o único... É isso mesmo. É o único mais ou menos que tem. Aí, é... E ele... Nossa, mas ele se acha assim mesmo, sabe? Ele faz umas caras, não sei o quê. Aí... Que suportável. Aí eu fui passar por ele no domingo. Ah. E eu vi que ele já tava, sabe, armando a cara pra fazer. Tipo, ah, é mais uma, né? Aí eu passei reto. Ah, que ridículo. Eu passei reto, mãe. Claro. Aí as gêmeas viraram pra mim e falaram assim, e você passou reto e ele ficou olhando como quem diz assim, ué, não vai me dar oi? Não vai me admirar? Aham. Nem é bonito, é marromeno. Bisto, né? Ah, Neuza, que isso? Meu filho mora em Londrina e é lindo. Mas os bonitos daqui são casados já. E cadê ele? Com certeza é casado e tem 10 filhos. Quer apostar quanto? O da Neuza é qual? Aquele que veio aqui aquela vez? Não, aquele é da Vera. Aquele que a gente encontrou no shopping também, da Vera. Que é um amor. Ele é bonito? Não, que veio buscar um tecido aqui. É o da Vera. Ah, é? É. Mas é o mesmo que encontrou no shopping? Não é. Ah, foi outro que você atendeu, né? Agora eu não lembro qual que você atendeu. Eu atendi um que é advogado. Elisiane, manda ver, Fernanda. E a Patrícia falou, não vai me dar biscoito? Sou lindo. A Eliane falou que Minas Gerais tem muito homem bonito. Que bom. Pelo menos é um bom lugar. É. Aqui a gente... Eu me conformei já, na verdade, sabe? No Rio tem homem bonito também. No Rio tem. No Rio tem mesmo. Eu me conformei já que aqui não tem. Então, eu fico de boa agora. Mãe, mas foi muito engraçado. No sábado, né? Que a gente foi... Que eu e a Gêmeas, a gente estava lá assistindo o filme com a mãe delas. Um dos filmes que a gente assistiu era um filme cristão. Esqueci o nome agora. Mas é alguma coisa, fé, não sei o quê. E é um casal, assim. Que o casamento dele está acabando, sabe? E aí o pai dele e a mãe dele, tipo, aconselham ele a lutar pelo casamento. Enfim, ele vai lutando pelo casamento, né? E... E aí, tipo, no final, claro que dá tudo certo. Aí... No dia seguinte, né? As meninas nunca nem beijaram na boca. Aí elas mandaram mensagem pra mim, assim. Nossa, acordei com uma vontade de restaurar meu casamento. Ai, que legal aí, Helena. Nunca peguei uma aula sua ao vivo. Hoje eu consegui. A Renata Corsini. É bom ficar com homem feio porque ninguém olha. É você, né? É você, né? Olha, feio, eu não vejo problema. Eu não acho bonito. É desarrumado, né? A pessoa que perde a vaidade. E anda toda esculhambada. Isso aí eu sou... É, a minha mãe, ela já fez o Carlos voltar pra trocar de roupa, né, mãe? Claro, veio com aquela sandália franciscana. Pra sair comigo, não faço, não saiba você que eu saí nem de jeito nenhum. Pode trocar de roupa. E você falou que ele ainda veio com bermuda, sandália de São Francisco. E cara de coitado. E cara de coitado. E cara de doente. E fala, sai, ó. Sei que você tá doente, mas precisa fazer essa cara. Ai, ai. Eu lembro disso que você fez eles se trocar. Não sai mesmo. Eu vi um homem que tava, tava destoando muito, né? Ele tava com a esposa na igreja domingo. E ela tava bem bonita, assim, sabe? Ela tava elegante, bem vestida. E ele tava de bermuda, com uma sandália franciscana e uma camiseta de futebol. Ah, tem dor, né? A Elisiane falou. Isso pra ver Deus. A Elisiane. Isso pra ver Deus. Eu acho o seguinte, quando você vai na igreja, você tem que postar a melhor roupa. Ó, você tá fazendo uma visita pra Deus. Eu, eu só quando eu tenho roupa pra estrear e eu vou na igreja, eu estreio na igreja. É o lugar mais certo de eu ser bem vestida. Não é? Você vai na casa de Deus. A Elisiane. Bem mal vestida, de bermuda, chinelo. O que que é isso? A Elisiane falou aqui, ó. Não tá saindo com São Francisco de Assis, né? Saiu mesmo. Ela mandou eles trocar, Elisiane. Nossa, cara. Eu acho que esse ar ainda tá... Eu vou chamar aquele cara aqui pra olhar esse ar. Eu não acho que esse ar refresca. Não refresca. Você lembra aquele do meu quarto que ele veio e consertou? Pois é. Esse ar eu não acho que refresca. É. Isso aí, no máximo, solta um ventinho. Ó, tá tomando jeito aqui, ó. Ó. Já tá tomando forma, tá vendo? Um bolsinho, outro bolsinho, outro bolsinho, um bolsinho, outro por trás. Esse por trás, você pode pôr do lado de cá. Pode pôr nesse aqui, dois, entendeu? Você pode pôr à vontade. Vai dar necessidade, né? Ó. Aí, depois que nós fizemos assim... Vamos lá. Um outro. Depois que nós fizemos isso... Você vai pra onde agora? Aqui, ó. Ah, Márcia, você queria ver os bebês? Aqui, ó. Estão relaxados. Aí, nós vamos fazer um sanduíche aqui, ó. Coloca na manta. Aqui eu não vou fazer, porque eu tenho um lá que tá nessa parte. Você coloca na manta. Né? Corta a manta. Essa é a Jade? Manta. Tudo manta Jade, tá? Tudo manta Jade, porque senão fica muito grosso, né? Tudo manta Jade. Você coloca na manta, recorta. Depois que você recortar, você coloca o tecido de forro. Certo? E torna a costura. Prende todo mundo. Certo? Aí, depois que você prender todo mundo, nós vamos chegar neste ponto que tá essa aqui. Ó, é a mesma. Né? É a mesma aqui, ó. Uma alvoadinha, argolinha. Esse bolso e esses dois. Esse meu bolso, que ficou torto, se miserável. Aí, Helena, pra você já dou o like antes de assistir. Você é maravilhosa. Obrigada, Helena. Obrigada. Agora, aqui é o seguinte. Ele tá costurado. Eu costurei, tá? Acho melhor. Ricardo, mãe. Só não pode colocar o alfineteiro muito alto pra não colocar o silicone em perigo. De quem usa, né, amor? Não tem excesso. Não, mas não tá alto, ó. Aí, aqui você acha o meio, né? Encaixa os dois. E vamos dar uma diminuída. Vamos dar uma diminuída. Aí, Ivonete, entrou aqui, ó. Boa noite, meninas. Amo vocês. Nós também amamos vocês, meninas. A gente também. Muito amor aqui, né, mãe? Muito amor envolvido. Muito amor envolvido. Ó. Aí, aqui nós vamos dar uma afinada, né? Pra não ficar gordo no pescoço. Aí, vamos marcar. Deixa eu pegar aquela canetinha. Isso aqui. Vamos marcar. Ele tem onze, né? Vamos tirar aqui um, né? O que? Uns... Ai, deixa eu sentar. Tirar uns três aqui, mais ou menos. Ó. Daqui, nessa lista cor-de-rosa aqui, a gente marca três centímetros. E aqui, a mesma coisa. Três centímetros daqui, até na lista cor-de-rosa aqui. Um, dois, três. Esse meu aqui, ele deu uma repuxada. Não sei o que que eu frontei. Ah, vai repuxado mesmo. Porque eu não vou desmanchar. Né? Ó. Aí, aqui fica mais estreitinho. E aí, é só cortar fora. Essa não corta. Deixa eu ver essa aqui. Entenderam, né? Viesa aqui um pouquinho. Lindo. Lindo. Corta fora. Mãe, sabe o que vai ser legal do vídeo do YouTube? É. Você começou a sua dieta essa semana. E a gente voltou com as aulas do YouTube. Vai dar pra gente comparar você nos outros, nos próximos meses. É. Vamos ver se o sofrimento vai compensar ou se vai dar na mesma. Porque é velho, não tem metabolismo atrasado. Vamos ver se resolve. Não tô com grandes expectativas, não. Não tá? Não, eu já não comia nada. Agora vou comer menos um pouquinho. Não sei se eu vou emagrecer. Eu acho que você vai, mãe. Daquela vez que você fez academia. Lembra que você emagreceu um monte? E ficou com os pernão? Antes da pandemia, né? Você ficou com os pernão? É. Olha. Aí, agora aqui. Será que a gente arredonda? Eu tô numa dúvida. Se eu arredondo aqui, eu vou arredondar. Aqui. Vou arredondar. Seja o que Deus quiser. Vai testar a sorte? Vai testar a sorte. Dá uma arredondada aqui. Vai testar a sorte aqui. Né? Tinha mais bonitinha. Arlete falou. Nunca tinha visto uma peça dessa. Parabéns. Ah, eu gosto de coisa diferente. Apesar que isso aqui não é invenção minha. Existe. Não é novidade. Mas tava esquecido no túnel do tempo, né? Então, eu falei. Ah, vou fazer. E ela é muito lútil. Ô, Helena. Eu não sei qual o grupo do Face que você tá falando que você não consegue entrar. Esse arredondado aqui, tô dando a olho, tá, gente? Aqui, ó. Tinha um canto, né? Ricardo perguntou se a minha dieta já começou a fazer diferença, mãe. Ah, não. Porque tem só... Eu comecei segunda passada. Aí, eu tenho Nutri, Ricardo. Sexta-feira de novo, sabe? Ela marcou retorno pra 15 dias depois. Mas ainda não senti que fez, não. O que eu... Assim, no meu corpo, sabe? O que eu senti que fez diferença... Essa é a sua fome, que agora você anda passando fome. É, eu tô com fome. Mas, você sabe outra coisa que eu queria te falar que eu senti diferença, mãe? Que eu esqueci de comentar com você. É... Eu senti diferença na minha disposição para atividade física comendo mais proteína. Eu tô mais disposta e eu tô... Eu tô aguentando mais. Então, gente, agora aqui... Eu vou desmanchar esse aqui, porque você tá vendo que ele deu uma repuxada aqui? Foi na hora de prender esses dois pontos. Eu vou dar uma mexida nesse, né? Pra não perder. Agora, aqui, o que você faz? Você vai colocar esse tecido... Eu tirei com seis centímetros. Então, esse a gente dobra... Ô, Fabi, eu faço assim, olha... Eu te passo pelo atos. Eu dobro aqui... E dobro aqui. Bem aqui no meio, mais ou menos, aqui atrás, né? Tá por aqui assim. Tá? E vou na máquina. Costurando isso aqui tudo. Que horas são, filha? É... 8h35. É, a gente tá com o nutricionista. A minha... A gente inverteu os nutricionistas, na verdade. A minha mãe pegou o meu antigo e eu peguei a antiga dela. Vou fazer essa parte, porque essa parte aqui tá boa. Só pra ver como é que fica. Né? Vou na máquina aqui. Oi, Pique. É, nós invertemos. É, eu e a mãe, a gente trocou os nutricionistas. O meu, o meu, a minha é que tem marombeiro. Não tem linguagem de marombeiro. Isso é uma peça rara. Atendendo essa senhora delicada. É. Eu cheguei lá, ele soltou não sei quantos mil palavrões na entrada. Eu falei, vixe Maria, onde que eu vim amarrar meu bolo? Mas ele é muito gente fina. Depois eu achei ele muito bacana. Mas o bicho fala um palavrão, é água. Esse aqui nós vamos dar a volta toda, tá? Andréia. A Sandra quer ir buscar a sua bebê. A amiga da Andréia que veio com ela ontem, sabe? Ah. Ela se apaixonou pela pimenta. Ai, pitinha. Você foi fazer graça. Ó, prende na volta toda. Não precisa passar no ferro, não precisa nada. Vai dobrando e colocando que dá certinho. Ficou bonito com essas cores, né? Eu acho que isso aqui, se a pessoa faz um bordado. Faz um bordado, né? Pode bordar nos intervalos. Pessoal, do bordado isso aqui fica maravilhoso. Você faz no linho. Pode bordar com uma cor só. Ou pode bordar coloridinho, né? E no pet over, que aqui dá até pra fazer um quiltinho, se quiser. Porque tem uma mantinha. A Mara falou aqui, ó. Estão lindas as estampas. Uma gracinha, né? Ó, agora aqui você vai virando. Né? Porque isso não é viés, tá? Estica que dá. Porque isso aqui não está no viés. É a parte mais chatinha. É a parte mais chatinha. Opa, não escape. Talvez tenha que voltar lá, dar uma entradinha. Vamos ver. Esse aqui você pode fazer várias chatelenas, uma para combinar com a sua aço, uma para combinar com a roupa. Faz assim, cor mais neutra, porque aí vai com tudo. Quando chegar aqui no final, no comprimento você pode emendar, emendar outra tira aqui. Ou se não, você faz assim, dobra, coloca aqui, né? Quando você puser a outra, você põe ela beijando aqui. Na hora que você costurar ela, você costura uma na outra. Entende? Mas essa aqui dá para emendar, né? Porque vem outra tira aqui. Vou deixá-la assim. Porque aí você, quando for prender o outro lado, você coloca aqui, ó. Tá vendo? Quando você der a volta toda e arrematar, você põe aqui e depois prende com o pontinho invisível. Entendeu? Vou tirar essa linha aqui. Aí é só virar para o lado de trás. Ah, sabe o que eu ia falar para vocês, meninas? A gente descobriu porque o microfone não deu certo. É meu celular. O meu celular não aceita microfone. Essa é a verdade. Mas ele aceita se for da mesma... da mesma fábrica? Não tem. Ah, não tem. É, não tem. Então, para gravar, assim, do meu celular, precisaria de um laptop. Porque daí a gente ia colocar o microfone no laptop e aí dá certo. É. Nós vamos... Esse ano nós vamos ficar mais tecnológicos. Eu vou imaginar uma melhorada. Esse ano vai melhorar, tá, meninas? A gente vai sair da nossa era paleozoica. E a gente vai para uma era mais avançada. Olha aqui. Aí ele fica todo arrebatadinho. Ai, que bonitinha. Deixa eu virar aqui. Mãe, já pensou se você fosse uma mulher das cavernas? As suas pinturas rupestres iam ser moldes de patchwork na caverna. Já pensou? Na parede da caverna. Se eu fosse das cavernas... Samara, uga, uga. Eu já tinha morrido de nojo. Porque eu sou nojenta. Imagina morar com aqueles homens, tudo podre. Mas você não ia saber que eles eram podres, mãe. Porque você ia estar acostumada. Ué, mas eu não gosto. Não pensou? Não pensou? Que porra, tudo danado. Já pensou o pé? Aff, Maria. Do jeito que eu sou enjoada. Eu sou enjoada. Nem um desodorantinho. Esse aqui é pontinho invisível, tá? Só tô fazendo assim pra gente ver como é que ele vai ficar. Olha, que bonitinho. Aí, esse aqui, que tava com aquela costura, é só puxar. Né? Ô, Dagmar, que bom que você tá aí assistindo. Patrícia falou que assiste a nossa de boa. Aqui é só puxar. A Neuza falou dos homens das cavernas e o bafo. Então, menina, pensa bem. Isso aí também se ia, a pessoa também ia ter, né? Né? Porque, né? Aí joga assim, ó. Porque daí o plumante chega lá, né? Ó. Aí, esse aqui é pra enfiar o finete. Tá vendo, ó? Esse é o finete aqui, né? Esse tá igual aquele que eu joguei no chão. É. Né? Aqui é o bolsinho, olha. Aqui é pra guardar tesoura. Ó. Pra tesoura. Esse aqui, com retroço. Não desse tamanho, né? Mas um retrozinho, tá vendo? Porque ele é, né? E esse aqui, do lado de cá, você pode pôr dedal nesse aqui. Né? Aí, põe o que quiser. Olha que gracinha. Oxa, até lê, né? Deixa eu levantar aí. Experimentar. É isso que eu ia falar pra você experimentar. Ó. Aí você... Aí, ó. Que a parte do pescoço tá mais estreita. Olha aqui, que bacaninha. Que tal? Né? Aí você vai costurar, ó. O finetinho. Vai costurar o finetinho, ó. Né? E guarda aqui as coisinhas. Precisa a tesoura, a fita métrica. Ó, que lugar legal pra guardar minha fita métrica. Aquela azul. Eu achei lindo, mãe. Aquela azul que eu tenho, que é nova. Vou pôr aqui, ó. A Sandrinha falou, chique. Não é? E aqui, ó. Você coloca, sei lá, linha que sobrou. Essa pessoa que borda, né? Tem só uma sobrinha de linha. Guarda aqui nas argolinhas. Ou põe a fita métrica. Aqui, né? E a disposição você pode inverter. Fazer como você achar. Com as cores. Aqui, ó. Esse aqui dá pra pôr um restinho de linha. Guarda restinho de linha aqui. Né? Você tá usando? Você tá bordando? Põe restinho de linha nesse, ó. Né? Faz um de lixinho. Né? Que tal? Nossa, o Chatelene de hoje. Vocês curtam aí, viu? Por favor. Vou dar uma erguida no canal. Porque tava muito abandonada. Tava mesmo. Aí vocês curte aí. Né? Tá? A gente vai vir assim. Coisa nova, novidade. Coisa bacana. Beijo. Beijo, meninas. Obrigada pela presença. Tchau, tchau.